Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo certo? Eu espero que sim, porque tá tudo ótimo e sejam muito bem-vindos ao nosso último dia morando aqui, né? Tá feliz? Tô. Nem sei, na verdade. Tá indo, a gente tá seguindo a vibe. Gente, olha, não é fácil você largar, assim, uma estabilidade total, né? A gente vai deixar nossa casa, a gente tem essa casa aqui, a gente tem a casa de baixo, que é onde é a Academy, e tem uma casa aqui do lado, a gente já deixou a Academy alugada, duas meninas, a minha sala continua lá, eu posso continuar vindo trabalhar, né? Alugamos a casa aqui do lado, que não era alugada, né? Porque a gente morava aqui, e a nossa vai continuar aqui, né? Montada com as nossas coisas, a gente não vai levar nada, até porque a gente não quer levar nem pra quando a gente se mudar de vez, né? Por que a gente tá falando isso? Porque agora a gente vai ficar na minha mãe, pelo menos esse ano, pra se adaptar e tudo mais. Vocês sabem, né? Lá a gente tem nosso quarto, eu só tenho o quarto dela, e a gente vai ficar esse um ano lá, pra ver se a gente vai se adaptar, e aí a gente vai comprar alguma coisa pra fazer, ou pra... pronta, eu quero muito pronta, o Léo quer muito fazer. É. Porque aí dá pra fazer a casa dos nossos jeitinhos e tantos com os caras. Pois é, vamos vendo aí, tá? Tudo certo. Se chegar dezembro, tiver de boa, a gente continua lá na minha mãe, não sei, vamos vendo aí, gente. Mas, ó, não é fácil, galera. Por mais que é uma coisa que a gente quer muito, porque a gente mora em Duque de Caxias, né? Aqui não tá, não tá, tipo, molezinha, tá perigoso. A gente tem uma filhinha, né? De quatro anos. E lá onde a minha mãe mora é muito mais tranquila, ela mora no segundo distrito de Cabo Frio, né? O Namá. Então, a gente quer muito, muito, muito ficar lá perto delas também, enfim, gente. E a gente tá feliz, mas tá com medo, tá apreensivo, né, amor? Uhum. E vamos acompanhar aí com a gente, como vai ser. Já levou, já levamos coisa pra caramba. É. E é isso, vamos acompanhar aí com a gente, como que vai ser esse nosso último dia aqui. E aí, mamãezinha, tá empolgada pra se mudar pra casa nova? Sim, pra vovó Célio. É, a gente vai morar na vovó Célio. Mas você tá animada? Tô. Você vai sentir falta aqui dessa casa? Uhum. E do seu quartinho? Também. Olha pra mim? Também. Tá. Então, aqui já tá todos os laços dessa superparado. A moça veio entregar, ó, os laços da escola nova já estão prontos. Eu vou estudar todos com ele. É. Então, vamos. Começar a botar as coisas no carro. Galera, já tá tudo dentro do carro. Sou só dentro do carro. Eu tô tão lindo. E tá todo mundo feliz? Não, eu tô feliz. Gente, olha. Então, eu tô feliz, cara. Eu tô feliz. Eu também. Você também? Sim. É, gente, então, a gente acabou de se despedir do meu irmão. A gente deu tchau pra ele. Ele tava chorando. Ah, ele tava feliz, né? Ele tava chorando. Porque ele vai ficar com saudade da gente também. Mas é isso, né, gente? A gente encerra ciclos pra iniciar novos, né? É, não tem como iniciar um novo ciclo e deixar outro aberto. Não dá. A gente precisa encerrar pra começar novos. E eu tô com muita expectativa. O ano que passou foi um ano muito sofrido, mas também de muitas realizações. E esse ano eu tenho certeza que vai ser muito melhor pra todos nós, tá? Então, vamos continuar aí, levar o Léo lá pra fazer o exame. E aí eu vou gravar pra vocês a reação da gente chegando lá da minha mãe. Dizendo que vai ser pra sempre agora. Pra sempre não, né, gente? Vamos por um ano agora. Vai ser. Mas, assim, aqui pra Caxias, com a permissão de Deus, a gente pretende não voltar, né? Por conta do perigo e tudo mais. Porque a gente fica muito preso. O nosso passeio aqui, tipo, o shopping, essas coisas, né? Vocês veem aí no canal. Tipo, não tem contato com a natureza, essas coisas demais que a gente gosta. Então, agora vocês vão acompanhar com certeza muito conteúdo, conhecendo muitas praias, conhecendo muito lugar legal, tá? Então, tu já se inscreve no canal se tu não for inscrito. E ativa aí os sininhos das notificações, tá bom? Pessoal, aqui, parada obrigatória pra quem tá indo pro Cabo Frio, ó. O queijão. É muito bom. Tem um queijo aqui, um pão com queijo, que misericórdia. Fica no quilômetro 8 da Via Lagos, sentido Cabo Frio. Um banheiro, que também é muito bom. Um bocado, doce, é muita coisa. Vários tipos de vinhos também. Oi, gente. Então, a gente parou aqui no lugar pra poder comprar a comida, né? Uma coisa pra comer, a gente vai comprar um pão. E aqui é bem legal, queijão. É, tipo, parada obrigatória. O Léo deve ter falado aí pra vocês, ó. Aqui é a parte de vinhos. Tá vendo? E tem várias coisas. Vou mostrar pra vocês tudo certinho. E, tipo, já tá bem forte. Acho que a gente vai esperar na minha mãe bem de noite. Mas é isso. Vai dar certo. Vou mostrando pra vocês. Ó, o pão preferido do Léo. Se eu gostar daqui, vou. Para aqui só pra comer. É, vem dois pedaços, vem assim. É, porque eu peguei um pedaço do D. O sogro, minha sogra. É a boca do D. Sossô. Todo mundo se alimentando. Olha só, gente. O que é a tentação? Que custa quanto? Dez. Legal. Doze e noventa. Não um pouco francês. Mas é um pouco francês grande. Bem grande, olha. É um beijinaca, na verdade. Um beijinaca. Na verdade, é um beijinaca. Cadê a outra parte do teu? Ah, eu comi. Vamos lá, então. Já anoiteceu. Sete horas da noite. A gente deu uma enrolada, né? Deu uma enrolada. Vocês viram lá, parou no queijão ali. Aquele queijo maravilhoso, misericórdia. Mas a gente já tá quase chegando. Mas só aquele. É só aquele que é daquele jeito. A gente já parou em outros queijão também. Não era gostoso assim. É só aquele ali, quilômetro oito da Via Lagos. É só ele. E agora seguindo, a gente deve chegar lá há mais nove horas lá. Fazer o quê, né? É, de vagazinho, sem pressa. Paciência. Bora lá. Gente, a gente já chegou. Eu tô aqui comendo cachorro quente. E aí? Bota fogo. E aí tá todo mundo aqui já comendo. E agora eu cheguei pra ficar, hein, mãe? De vez. Agora eu não volto, não. Oi, gente. Bom dia. Dia seguinte. Não terminei o vlog ontem porque a gente ficava bem cansado. A gente já tá aqui, ó. Tá bom? Tá tudo bem? Tô. A gente já encheu os finos das bicicletas. O meu sogro tem um negócio daquele ali, ó. E aí a gente aproveitou e enchei as bicicletas. E agora a gente vai encher a piscina da Sossô. Já falou. Tamanho da mala ou o tamanho do negócio que ela ficou aqui? É mesmo. Mas a piscina tá aqui dentro dessa mala. Olha só. Fica pequenininha. É bom que dá pra guardar. Sátia sumiu agora ali pra encher, ó. Não tá ficando. É, aqui, ó. Com aquela bombinha do motor de geladeira. Olha como que a gente encheu. Gente, então, ó. Eu subi aqui, brincando um pouquinho de bloco com a Sossô. Esse aqui vai ser o quartinho da Sossô, né, filha? É. Ainda, tipo, a cama já tá aqui. Algumas coisas já tá aqui. Eu vou fazer ali do papai que eu vou fazer trabalhar. É. Saudade do papai. Aí a gente ainda vai reformar, tá vendo? Ó. Precisa ser reformada. Mas você tem certeza que vai ficar muito lindo, muito, 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 muito lindo. E vocês vão ver o vlog dessa reforma. Vocês vão ver tudo certinho em relação a isso, tá? E aí fica aqui. Já se inscreve no canal. Compartilha. Participa aí de tudo com a gente. Que eu tenho certeza que vai ser uma fase muito, muito legal. Na nossa vida, tá bom? Então é isso, galera. Um super beijo. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.